Olá, meus irmãos, Deus os abençoe em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é um grande privilégio quando chega essa hora para a nossa conversa. E hoje eu quero meditar nas mensagens do selo da Páscoa e a mensagem ao nascer do Sol e conectá-la com Efésios capítulo 1, a oração que São Paulo fez para a igreja efesiana. Isso sem dúvida é algo que está nos abençoando aqui no Tempo do Fim, pois o profeta disse que dentro da era do Laodicea haveria uma era efesiana, ou seja, um retorno à fé original, uma igreja liderada pela mensagem profética e a era efesiana é uma era de graça. Graça é um favor que nós não merecemos. Vamos lembrar que referindo-se ao mistério de sua segunda vinda, o profeta citou Zacarias sobre aquela pedra cortada sem mãos, com os sete olhos, que veio clamando graça, graça a ela. Por isso essa era efesiana é chamada de uma era de graça. Veja, lá no Velho Testamento a lei tinha que cessar e vir uma era de graça para introduzir a igreja dentro da terra prometida. Isso é chamado pelo profeta de uma Páscoa. Páscoa quer dizer ressurreição. Haveria um levantamento. Veja, haveria um avivamento produzido pela restauração completa da palavra. Isso seria chamado pelo profeta da mensagem ao nascer do sol de um molho movido. Ou seja, o poder da ressurreição da palavra, a palavra sendo restaurada a sua condição original, movendo-se sobre a semente eleita para trazer para a semente eleita também uma ressurreição. E para que houvesse uma ressurreição tinha que haver um Redentor. Por isso, o nosso Boaz, o nosso parente Redentor, o Espírito Santo, desce do céu com o livro em sua mão em Apocalipse 10. Esse livro é um título de propriedade. O título que foi perdido por nossos pais lá em Gênesis, quando eles aceitaram a sabedoria de Satanás ao invés de fé na palavra. Então, veja, o que é esse título? Um título que foi examinado até as raízes, veja, um registro de que a culpa foi paga, de que todo o pecado foi anulado. E a igreja agora pode voltar à fé original, porque o título que Adão e Eva perderam, veja, o título para tomar o controle, o domínio, o acesso, veja, o acesso à comunhão perfeita com Deus, veja, o título é vida eterna. E só há uma forma de vida eterna, e essa é Deus. Veja, e esse título agora? Veja, devolvido à semente real, que no tempo do fim, consiste de uma fé inadulterável, de uma fé pura na palavra de Deus. Uma fé sem acréscimos e uma fé sem tirar nada da palavra. Por isso que a mensagem é uma restauração, a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Uma igreja que jamais será enganada, Mateus 24, verso 24. Uma igreja que não cairá, de acordo com a profecia. Então, o apóstolo São Paulo faz uma oração a essa igreja efesiana, que por conseguinte, por extensão, também está chegando aqui até nós. Veja, a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, isso é verdade, mas ela está edificada sobre a revelação da palavra. É necessário que Deus esclareça, que Deus abra nosso entendimento, que Deus traga a revelação da palavra, para que a fé possa ser restaurada. Então, veja, não cessa de dar graças a Deus por vós. Efésios 1, 16. Lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, veja, vos dê em seu conhecimento. Então, veja, a palavra por si só, ela está morta, mas o Espírito Santo, a vida que vem sobre esta palavra, para vivificar as nossas almas, veja, vos dê em seu conhecimento, o Espírito de sabedoria e de revelação, veja, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, veja, bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo. Para que saibais, qual seja, veja, a esperança da sua vocação, veja, eleição, predestinação, chamados por Deus, veja, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Veja, nós não tínhamos nenhuma herança, mas ela foi conquistada, comprada por nós, para nós no Calvário. E o que é essa herança? Vida eterna. Veja, e vida eterna está baseada em fé, na palavra. Jesus disse, quem crer em mim, como diz as Escrituras, já passou da morte para a vida. Veja, e qual a sobrescelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, e pondo a sua direita nos céus. aqui há um ponto muito importante. Veja, Paulo fala em Romanos 8, verso 11, se o Espírito daquele que dos mortos levantou a Jesus, habita em vós, esse mesmo Espírito vivificará os vossos corpos mortais. Ele não vai vivificar o nosso corpo glorificado. Ele está vivificando aqui e agora os nossos corpos mortais para trazer uma Páscoa, uma ressurreição de entre o denome nacionalismo tão escuro, tão negro. Veja, uma igreja enganada pelo mundo, a religião de Jezabel. Veja, levantaram a igreja de entre os mortos, porque, veja, o cavaleiro do cavalo amarelo chama-se morte, e morte soletra-se denominação. A última praga que caiu no Egito foi morte. E aqui agora, a última praga é morte espiritual. Então havia uma igreja que se levantaria aqui no tempo do fim, que ressuscitaria, que haveria um mover do molho, veja, o primeiro grão, o primeiro que chegou a amadurecimento, o primeiro que provou que tinha a vida eterna e era o molho. Jesus Cristo manifestado em sua igreja no tempo do fim através de um gentil, porque esse foi o pacto que Deus fez com Abraão, quando Deus mandou matar o sacrifício e dividi-lo ao meio e colocar cada parte uma em frente da outra. Veja, o mistério das metades, Deus dividiu o corpo de Jesus no calvário, levou o seu corpo para a sétima dimensão, mas enviou o Espírito Santo sobre a igreja e aqui no tempo do fim haveria uma ressurreição de entre os mortos. Que tipo de mortos? Mortos espirituais. Então a igreja sendo elevada em ordem, sendo vivificada para o arrebatamento. Então ele continua, e qual a sobrescelência da grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, veja, fé, segundo a operação da força do seu poder que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo a sua direita nos céus. Então veja, aqui e agora, o mover do Espírito Santo, no dia da redenção, no dia da manifestação dos filhos dos homens, do filho do homem, melhor dizendo, veja, no tempo em que Deus juntaria céus e terra, a cabeça conectada ao corpo para levantar o corpo da sepultura, para tanto deveria haver um redentor, a exemplo da primeira vinda, veja, o que provou que Jesus era um redentor, que ele era um parente, foi que quando ele deixou a sepultura, cada membro do seu corpo, do Velho Testamento, até o ladrão da cruz, se levantou com ele na manhã, naquela manhã, no primeiro dia da semana. E aqui agora, depois das eras denominacionais, outra vez, veja, nesse oitavo dia, que é o primeiro de novo, voltando ao original, veja, no tempo do molho movido, e o molho seria movido no primeiro dia da semana, na nova terra, de acordo com a profecia, por isso, Josué atravessa o Rio Jordão e eles celebram a Páscoa e comem a Páscoa com o grão maduro, lá na nova terra, as primícias, veja, referindo-se ao tempo do grão aqui no tempo do fim, quando a palavra estaria madura, o primeiro molho maduro, o primeiro que provou que era um grão e que tinha vida, movido sobre a igreja para trazer a igreja a uma ressurreição, veja, que manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus. Para tanto, Paulo fala, tem que ser aberto o entendimento para compreender o que é essa ressurreição espiritual, o que é esse poder que vem sobre a igreja para vivificá-la em ordem, para viver da mensagem da hora, não da mensagem que passou, mas da mensagem da hora, por isso ele prega reconhecendo o dia, a hora e sua mensagem, baseado em Oseia 6, verso 1, 2 e 3, quando fala que depois de dois dias, no terceiro dia, nós viveríamos em sua presença, os efeitos da ressurreição, veja, uma igreja que recebeu a visitação de Deus através da chuva de ensinamento, lá diz assim no verso 3 de Isaías 6, ele virá a nós como chuva, veja, Joel 2, uma chuva de ensinamento, então houve um ensinador de justiça para mover a palavra, não só a leitura, não só a pregação, mas Jesus, a palavra, manifestada em carne humana para trazer vida sobre a igreja porque requer um parente redentor e nosso parente redentor não é o William Brana, nosso parente redentor é Jesus Cristo em forma de Espírito Santo, então diz, veja, que manifestou em Cristo, veja, ele não está falando que manifestou em Jesus, por isso o profeta prega, Cristo, o mistério de Deus revelado, Cristo, o Espírito Santo, se movendo sobre a igreja, trazendo a ressurreição da palavra, levantando o corpo morto, de acordo com Ezequiel 37, aquele varo de ossos secos, a última parte da profecia foi o Espírito de vida que sai da boca do profeta, a palavra falada é a semente original, então veja, Cristo, ressuscitando dos mortos, depois de sete eras da igreja, depois de todo o período de nome nacional, veja, e pondo a sua direita nos céus, acima de todo o principal poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, veja, o novo nome de Jesus não é William Brana, é a interpretação correta da palavra, a palavra manifestada, a manifestação dos filhos de Deus, veja, e sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, por isso temos agora a cabeça descendo do céu, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, então o que liga essa escritura ao verso 2 é a ressurreição de Jesus Cristo, o Espírito Santo aqui no tempo do fim, o que vem então no verso 2, o que segue a ressurreição, o que segue o mover do molho, e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, haveria uma ressurreição da semente eleita aqui no tempo do fim, veja a mensagem ao nascer do sol para citar o profeta parágrafo 66, o primeiro grão, o molho movido, a festa das primícias, na nova terra, na nossa páscoa, na nossa ressurreição, por isso ele compara Efésios com Josué, assim como Cristo foi o primeiro a levantar-se da tumba, entre os profetas e tornou-se os demais, ainda que tipificado em muitos lugares, como a primícia dos que dormiram, veja, nós nos tornamos as primícias porque estamos em Cristo, ele é a cabeça, a igreja é o corpo, ele vem para levantar o corpo, veja, assim mesmo na vinda de Cristo, no tempo da noiva, tirada da igreja, terá que haver nos últimos dias outro molho movido novamente, o molho movido, e que coisa foi esse molho? Foi o primeiro grão que chegou ao amadurecimento, o primeiro que provou que em verdade era trigo e que era um molho, aleluia, estou seguro que estão vendo o que estou lhes dizendo, ele foi movido sobre o povo e pela primeira vez haverá na era da noiva uma ressurreição dentro de nome nacionalismo tão escuro, haverá uma mensagem mostrando que o amadurecimento completo da palavra tem voltado de novo em todo o seu poder e que será movido sobre o povo por meio dos mesmos sinais e maravilhas tal como ele o fez no passado. Então, esse é o nosso Efésios, a nossa Páscoa. Josué, do outro lado do Jordão, depois de fazer a circuncisão, coloca o povo debaixo do pacto e eles agora têm direito ao alimento, a Páscoa. Veja, do outro lado do Jordão comendo trigo maduro. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. um céu, um céu, Obrigado.